Gra pillar em você! Morro do Dende é um de rima Nós dois alemão vamos nos divertir Por dentro do Dende eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem falei Brasil! Você está prontos? Você está prontos para o beat? Nós vamos proibir novamente! Vamos, vamos! Nós temos que trazer essa coisa para trás! Algumas brasileiras na casa? Portuguesas, o que você está? Diga o que? Nós com os alemães vamos nos divertir O dedo do dedo, eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DR é Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conselho para os amigos meus Mas morro do DT também é terra de ter Miami! Para pap 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 papapá Para pap 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 papapá Para pap 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 papapá Para pap 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 pa Porro do DT eu vou te embate Nós com os alemães vamos nos divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Mas subir aqui no morro a terra volta e treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Música